Alcindor, aproveitando essa temática, já que os companheiros falaram sobre a eleição da Câmara, eu não podia deixar de lhe perguntar, que tal acontecendo uma espécie de ruído de informação no que é de interesse da gestão eleita e o que é interesse, dando conflito com o interesse dos parlamentares? Por quê? Porque a informação que nós temos é que existem duas pré-candidaturas lançadas, uma do vereador Alexandre do Sindicato e a outra do vereador Saulo Germano, que é do seu partido. E essa candidatura teria, a informação que se tem, o apoio do atual presidente Marnaldo Cardoso. Nesse cenário, como é que fica o Podemos? O Podemos está com o Bruno, não está com o Bruno? O Saulo é candidato da oposição ou da situação? Podemos está com o Bruno, a prova disso é que eu, na condição de vice-prefeito eleito, faço parte da chapa e, consequentemente, da administração. E eu repito, Márcio, que esse primeiro momento é um momento de discussão interna. Então, após esse momento de discussão interna, é que vem essa discussão para a gente agora. O senhor tem conversado com o Saulo Germano sobre isso? O senhor conversou com ele? Não, não. Para ser sincero, não. Saulo é um grande amigo, Alexandre é um grande amigo. Sei que tem um entendimento, inclusive, entre eles, dentro da bancada, dessa discussão, nesse primeiro momento, ser uma discussão interna.